Tem algum setor da indústria ou algum que são mais fáceis de plantar? Não pode falar do suco alcooleiro, porque se não tiver energia elétrica não se paga a conta da fábrica dele. Tirando esse, tem algum setor aí que tu vê que é um caminho que ele vai ter que botar a turbina dele para ser, vamos dizer assim, competitivo? O madeireiro eu vejo que é um que cada vez mais ele está buscando a geração de energia própria pelo fato dele ter combustível na planta dele, então ele precisa se desfazer para não levar uma multa ambiental. Muitos locais não tem muito valor agregado nesse combustível. Aqui na região de Rio do Sul mesmo, aqui nós temos alguns clientes que não tem valor comercial para fazer a venda desse combustível, principalmente a serragem. Então hoje eles procuram caldeiras que toquem com serragem para fazer a geração de energia, aí é um custo zero. Então ele mata duas coisas numa tacada só. Então ele está conseguindo se desfazer do combustível dele e gerando energia dele, que é um problema também. Além disso, a gente também tem lá para cima, lá no norte, os produtores de açaí, que também o caroço do açaí é um passivo ambiental, esse não tem o que fazer e dificilmente tem valor comercial lá para cima. Então a energia lá, por exemplo, no Pará, é uma energia uma das mais caras do Brasil. E o caroço do açaí tem um poder calorífico excelente, é um ótimo combustível e a custo zero. Então esse tipo de cliente é muito interessante, é muito importante, a gente está sempre em cima deles porque a viabilidade é certa e muitos deles também tem processo com vapor. E qual mais? Casca do arroz é outro. Casca do arroz é um excelente combustível, tem um poder calorífico excelente e é extremamente volumoso. Então se ele não consumir na própria fábrica dele, para ele transportar, ele vai transportar muito pouco peso, num volume enorme. Vai virar tudo em logística. Vai virar tudo em logística. Então a casca do arroz, os arrozeiros, a grande maioria até já tem turbina. Mas a gente vê aí alguns menores ainda sem turbina. Quando é um arrozeiro maior, pode ter certeza que ele já tem turbina. Mas hoje menores estão procurando também. Tchau. 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 O que é isso?